Pós toca de volta, com o meu segundo vídeo. Eu gostaria de pedir a todos vocês que curtissem o meu vídeo e se inscrevam no meu canal. A música que eu vou cantar é Medo Bobo, da Malhara Maraesa. Ah, esse tom de voz eu reconheço, mistura medo e desejo. Estou aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando uma loucura a minha cabeça. Mas quando ouvi sua voz, respirei aliviada. Tanto amor guardado, tanto tempo. A gente se prende na toa, por conta de outra pessoa. Só dá pra saber se aconteceu. É, e na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse tinha feito antes, no fundo sempre com bons amantes. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse tinha feito antes, no fundo sempre com bons amantes. É o fim daquele medo bobo.